Música 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 Oi, capopeiros. Tudo bem com vocês? E hoje a gente vai reagir ao comeback do Key com Bad Love que eu estou muito ansioso Então vamos lá 1,2,3 e... Parece que vai ser uma pegada bem eletrônica, porque eu vi com o teaser E não, é disco Nossa, eu já amei esse look Ele tá de ordem Gente Nossa Que diferente Muito diferente daquele single Que veio antes Olha esse look Olha o cabelo dele Eu amei Nossa, gente, que diferente A refrão Gente, que diferente Nada a ver com o que eu tava esperando Mas eu amei Quebrou minha expectativa Sei lá, uma pegada disco Nem sei como que se fala Esse estilo Mas só que tá incrível Incrível Eu amei esse look Do óculos Gente, tá incrível Com essas dançarinas Eu amei essa parte com as dançarinas Nossa, olha só Eu não sei como que ele tem Nossa, eu tô amando essas músicas do OK Gente, tá incrível Olha isso Meu Deus do céu Meu Deus do céu Acho que essa é a melhor música que o Kay já fez Acho que é o melhor comeback do OK Olha essa música, gente Olha esse refrão A estrutura da música Incrível Olha isso Ai Chega Dá até arrepio De tão lindo que é Olha esses locais Acabou? Arrasou Amei esse comeback dele, gente Eu não esperava uma música assim Eu tô chocado Eu tô chocado Eu amei o conceito do MV Que é meio espacial Meio disco Tá tudo perfeito Eu amei o look que ele tá com o cabelo preso Eu achei tudo Então foi esse vídeo Esqueça de se inscrever E deixar seu like Me seguir nas redes sociais Beijo Tchau, tchau